Música Boa tarde crianças, hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente Ao invés de usar o powerpoint, eu vou contar uma história para vocês Se não vão me sentar, perninha de chinês que lá vem a história Certo dia, Arthur foi na casa da vovó e enquanto conversava, a vovó perguntou Arthur, você gostaria de participar de uma missão secreta? Ah, vovó, eu adoraria Então a sua tarefa será encontrar uma pequena casa vermelha, sem portas e sem janelas Com uma chamele no topo e uma estrela no meio Arthur saiu todo entusiasmado, procurando o que a vovó havia pedido No seu caminho, ele encontrou uma Rafaela Correu até ela e perguntou Rafaela, você saberia me dizer o que seria uma pequena casa vermelha Sem portas e sem janelas, com uma chamele no topo e uma estrela no meio Rafaela ficou intrigada, mas não soube responder E disse, ora, eu não sei, Arthur, mas eu posso ajudar você a procurar E os dois saíram andando, procurando, procurando, procurando Foi então que eles avistaram o Lucas Correram até ele e perguntaram Lucas, você saberia me dizer o que seria uma pequena casa vermelha Sem portas e sem janelas, com uma chamele no topo e uma estrela no meio? Lucas pensou, 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 mas não conseguiu descobrir E respondeu, não faço a menor ideia, mas posso ajudar vocês a procurarem Aceitam? E as três crianças saíram procurando Andando, 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 andando Quando já estavam quase desistindo Avistaram o vovô que voltava das compras com uma sacola Correram até ele e falaram Vovô, a vovó nos deu uma missão Você saberia me dizer o que seria uma pequena casa vermelha Sem portas e sem janelas, com uma chamele no topo e uma estrela no meio? O vovô soltou uma sonora gargalhada e disse Ora, crianças, eu tenho a solução bem aqui na minha sacola As crianças ficaram empregadas e viraram Mas dentro de uma sacola, vovô? Foi então que o vovô tirou de dentro da sacola uma maçã e disse Ora, gente, nós temos aqui uma pequena casa vermelha Sem portas e sem janelas e com uma chamele no topo Imediatamente eles disseram E a estrela no meio, vovô? Foi então que o vovô pegou uma faca, cortou a maçã E quando as crianças viram o que havia dentro Ficaram espantadas Tinha uma estrela no meio Foi então que o vovô continuou Crianças, as maçãs são como nós, as pessoas Temos cor, formas e tamanhos diferentes Mas só por fora Se a gente olhar bem direitinho dentro A gente vai ver que tem uma estrela especial brilhando E aí, as crianças pegaram as maçãs Levaram para a casa da vovó Lavaram e comeram em companhia da vovó E você, aceita uma maçã? Tchau 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 Tchau